Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a repercussão que teve do vídeo ontem do prefeito de Itajaí. De certa forma, isso é bom, porque trouxe uma visibilidade maior para a terapia, né, e é o que todos nós queremos, quem estuda a técnica, a gente quer isso mesmo, né, que a técnica tenha uma repercussão, que as pessoas conheçam, que as pessoas façam uso, né, e vejam o benefício que tem essa terapia. Com relação à pandemia, né, o Covid-19, na Itália teve feito um estudo e que trouxe, um estudo feito pela Ciotti, e que se mostrou muito eficaz no tratamento de pacientes com Covid-19. Então, o que a gente pode falar mais, né, a ozonioterapia tá aí, uma técnica milenar, iniciou na Alemanha, ela se expandiu por toda a Europa, e ela chegou no Brasil, demorou um pouco, mas que bom que chegou, chegou em 2018, e foi implementada nas práticas integrativas e complementares de saúde. E desde lá, alguns profissionais têm feito o uso apropriado dessa técnica, né, e dentre esses profissionais, o enfermeiro é um profissional capacitado para realizar essa técnica, que é chamada de ozonoterapia, né, o gás medicinal. Ontem ele falou, inclusive, de uma das técnicas de administração da ozonoterapia, e uma delas é a insuflação retal, realmente, ela é uma técnica segura, em dolor, extremamente eficaz, né, no tratamento. Ela atua como um anti-inflamatório, desinfectante local, ela atua melhorando a microbiota intestinal, ela traz de volta essa normalidade da microbiota intestinal. Então, a insuflação retal é um meio de administração, né, dentre os outros meios que temos da ozonoterapia. E com o embasamento científico, né, não é nenhuma, assim como ozonoterapia, ela não tem nenhuma... Não é nenhuma terapia que não tenha respaldo. Ela é uma terapia que tem respaldo, respaldo científico, tem diversas publicações, a gente pode procurar também no Google, Google Acadêmico, PubMed, então a gente encontra muitos artigos, muito, muito material falando da ozonoterapia. E isso nos traz segurança, né, da técnica, pra quem aplica e também pra quem vai receber o tratamento. E eu tenho certeza que muita gente faz buscas no Google e eu aconselho isso mesmo, a gente ir atrás, né, atrás, buscar o nosso próprio conhecimento e até pra que não sejam espalhadas coisas absurdas, assim, porque a técnica virou, pelo fato de ser uma das vias da insuflação retal, as pessoas vêm com um certo preconceito, né, que não tem, o que é o normal, é apenas uma via de aplicação. Inclusive, né, falando, vamos falar de, fisiologicamente, trazendo a fisiologia, a insuflação retal, ela aumenta o tempo de redução da oxemoglobina, que seria um tempo de 100 segundos, né, ela aumenta pra, todos os de 200 segundos, 40 minutos após a técnica, né, após realizar a insuflação retal. O que que isso quer dizer? Que ela aumenta o tempo de oxigenação do sangue, né, porque a oxemoglobina é a hemoglobina com ferro, e a hemoglobina é uma proteína que ela vai transportar o oxigênio dos pulmões pro tecido. Então, nós estamos falando de uma técnica embasada, uma técnica científica e comprovada. Então, esse vídeo é pra ficar à disposição também, caso vocês tenham dúvidas pra saber sobre a técnica, sobre a ozonoterapia, sobre as vias de aplicação, vocês ficam à vontade aí pra fazer perguntas. Procurar profissionais capacitados, que saibam, que certamente vão ter o prazer de trazer essa resposta pra vocês, de trazer isso, essa explicação pra vocês. Era isso. Obrigada por todos, e se tiverem dúvidas, me mandem uma mensagem. Obrigada por todos, e se tiverem dúvidas.